Pessoal, passei uma mão no ar, capa do conto que tiver essa carne aqui, uma carne macia com gordurinha para fazer um espeto, é top do mundo, já vamos tirar o excesso e vamos fazer o espetinho para nós tocar aqui, vou mostrar para vocês esse cara funcionando aí, tá? Vamos picar ela, os quadradinhos certinho, médio mais ou menos, dois centímetros e corta, os que tiver muito grosso você dá mais um cortado, tira assim, isso, aí vamos picando os pedaços pequenos. Ele cheira a ré cortando mais que língua de sogra, que nem diz o finado cowboy lá, olha pra vocês verem, essa é a mesma que ele faz a propaganda para nós lá.